Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Coloquem os casacos porque a primeira geada do ano vem aí. A formação de uma frente fria, agindo em conjunto com um ciclone extratropical, será responsável por esse resfriamento. O ciclone permanecerá próximo à costa da Argentina. No entanto, o Brasil sentirá seu efeito, represando o ar gelado e direcionando-o para o Paraguai e o interior da região sul do Brasil. Além disso, entre os dias 16 e 20 de abril, a região sul começará a perceber gradualmente os efeitos desse fenômeno. As áreas mais elevadas das serras podem até registrar geada. À medida que experimentam o frio mais intenso, chuvas acima da média estão previstas para grande parte do Brasil entre 15 de abril e 1 de maio. Há possibilidade de chuvas fortes, granizo, rajadas de vento intensas e trovoadas em algumas regiões. Para o sul, chuvas acima de 80 milímetros com rajadas de ventos, trovoadas e granizo são esperadas. Tempo fica firme após a frente fria passar. Sudeste, o norte de Minas Gerais terá tempo seco. Chuvas a partir do dia 24 de abril. Já no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. Chuvas com até 50 milímetros. Já no centro-oeste, chuvas localizadas no centro-oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estão previstos até 40 milímetros de chuvas. Já no nordeste, prepare-se para chuvas fortes com até 80 milímetros. No norte, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Já para o norte, aguarde chuvas fortes em Amazonas, Pará e Amapá. Além disso, pancadas de chuvas são esperadas no restante da região. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.